Olá estudantes da língua inglesa, vamos passar uma dica rápida de estudo de como usar um dicionário. Essa dica vai ser útil especialmente para os estudantes avançados da língua inglesa, mas também será proveitosa para os estudantes iniciantes da língua inglesa. Ok? Então, como um estudante avançado da língua inglesa, você deverá encontrar um bom monolingual, um dicionário monolingual, uma ferramenta essencial. Então, o dicionário monolingual será uma ferramenta essencial para você que é estudante avançado da língua inglesa. O que é um dicionário monolingual? Um dicionário, ele apresenta só palavras da língua inglesa. Então, você procurando o significado de uma palavra inglesa, vai encontrar o significado dela explicada no idioma inglês. Então, além da escrita e do significado, um dicionário tem a capacidade de lhe informar o que segue, o que eu vou explicar aqui na sequência. Então, o que um dicionário vai apresentar além da escrita e do significado? Um dicionário vai ter a capacidade de lhe dizer, lhe informar a você a parte do discurso da palavra. Se a palavra é um verbo, uma preposição, um artigo, um adverbo, então o dicionário monolingual informa isso. Pronunciation, pronunciação, se você pode reconhecer a escrita fonética da palavra. Esse dicionário monolingual tem que informar a pronúncia, ou seja, informar a escrita fonética, como a palavra é pronunciada. A sílaba mais forte da palavra, word stress, aqui temos os exemplos. Geralmente, essa setazinha aqui, ela vai informar que o R é a sílaba mais forte da palavra. A formação da palavra, a etimologia da palavra, qual é a origem da palavra. Isso vai facilitar, sobremaneira, a memorização do significado da palavra. A gente conhecendo a origem, vai facilitar a memorização do significado da palavra. Colocações da palavra, quando ela é colocada, como ela é colocada. E por fim, palavras úteis, onde a palavra é usada. Frases úteis, onde a palavra é usada. Então, um estudante avançado, resumindo, um estudante avançado da língua inglesa, ele tem que ter um bom dicionário monolingual da língua inglesa. Ou seja, um dicionário que apresente em inglês o significado da palavra inglesa. Ela não vai apresentar a tradução para o português. Além da escrita e do significado, esse dicionário, ele tem que informar o seguinte para você. Qual é a classificação dessa palavra? Qual é a parte do discurso que essa palavra se enquadra? Verbo, advérbio, etc. Pronunciação, tem que apresentar um script fonético. Como essa palavra é pronunciada? Qual é a sílaba mais forte da palavra? A formação da palavra, como é que ela é formada? Uma palavra simples, uma palavra composta, qual é a origem da palavra? Etimologia, colocação da palavra e frases úteis onde a palavra é usada. Então, essa foi a nossa dica rápida para o estudo da língua inglesa. Como usar um dicionário. Bye, bye.